Olha a foto, cara! Parece que ela é a foto mesmo! Olha a foto, cara! Olha a foto, cara! Olha a foto, cara! Olha a foto, cara! Que ligera! Ele não se lembra, velho! Olha a foto, cara! Olha a foto, cara! Você tá filmando? Tô! Olha a filha lá, pô. Ficou legal? Ficou legal? Ficou legal? Que louco, cara! Ficou legal! Ficou legal! Eu tirou a foto? Eu tiro a foto! Olha só! Eu falei, eu falei que eu ia pular! Mas eu lembrei depois de afeita sentindo Porque eu não consigo pular E se eu te abraçasse e ia te levar? Não mãe, é o meu salvado? E meus tênis? Vai te levar? Não, eu vou cortar Não, eu vou cortar Minha mãe vai cuidar Minha mãe vai cuidar Sai fora, velho Tem que ser ventilador Tem que ser ventilador Tem que ser ventilador Tá fora? Fora a chave? Tá fora A gente toma Eu só vou tomar com quem estiver usando bota Eu só vou pegar com quem estiver usando bota Só pra quem vai trocar meu sapato Ainda bem que eu tô desligando Eu tô usando Vou tomar com quem tá usando bota Ainda bem que eu tô desligando Salvei nessa né? Tira, mate aí, irmão Eu não posso tomar? Eu não posso tomar? Eu quero Aqui que eu quero Não, eu quero que eu quero Vixe aí, vixe aí Vixe aí, vixe aí Vixe aí Vamo falar no sério Vamo ver Se eu sou o atalho Eu vou provar pra ver se é um original Tá bom Senãoete A foto ficou muito boa, eu fiquei ficando maravilhosa a foto. Tu vai botar um centibus nisso aí, né, desgraça. Então é, gente, pode descer. Direto. Ô, Vitor, isso aqui é mais fraco, fraco. Não, meu, não pôs. Você é horrível! Puta que pariu, mano, nós estamos misturando tudo. Ô, meu, feliz é o dia que eu vou ver energia... É, mas isso aqui é pra nós. Deixa ele de tudo. Ê, como é que é? Ê, parece que eu sei, eu sinto... Eu sinto a bebida, mas beleza, eu sinto o cheiro da bebida. Tu não pode faltar. Eu de novo? De novo? Deixa eu ver se eu vou tomar mais de piscina. Não, quem vai tomar? Não, 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 não. A Dayane não tomou. Tá, mas parou na minha mão de novo, eu acabei de tomar as três lavouras. Peraí, 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 peraí. Quem tomou banho de piscina? Quem tomou banho de piscina? Eu vou tomar, eu vou tomar. Vai tomar? Caralho, né? Coi de piscina. Ô, Chelly. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Ô, Chelly. Ô, Chelly, eu não vou embora. Ô, eu vou tomar. Quem que é o próximo? Ô, Bono, peraí. É a Estela. Ô, Bono, quem é o próximo? Eu comprei. Quem é o próximo? O próximo sou eu. Tem próximo? Tem próximo? É eu. Quanto quer que eu tomo esse dia? Não, só um pode. Quanto? Não. Tudo. Quanto quer que eu tomem tudo? Não, tem mais gente pra tomar. Só um pode. Só um pode. Não seja egoísta. Ô, eu, eu. Vitor. Nossa. Vai entrar na mente. Vai entrar na mente. Vai entrar na mente. Próxima. Ô, Próxima. Vão. 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 Eu sou empregado. Eu sou empregado. Tinha a melhor amiga. Bota o que dá pra ela. Vão. Eu vou fumar. Se eu tomar, ganha de toma. Se eu tomar, ganha de toma. Ovinato. Tem o ciclo de energético aí. Mas tem energético. Ah, tá. A Estela tomou. Ô, Estela. Bate aí que tá na minha. Tô mais fumar na cara. Como eu tava muito bom pra falar, eu mandei aquele Capitão do Mato. Achou? Meu, depois do chapéu de palha, qualquer coisa é boa, meu. Eu tava de chapéu de palha, não falha tomando sol. Se ele é meu bem, não falha, não falha no meu sol. Eu tava de chapéu de palha, não falha tomando sol. Eu vou aproveitar minha pia na manguinha pra me descer. É, é, vai. Ponto não, juro. Pegar a chave da casa da praia. Se não, chute a casa. Oh, nós vamos pegar a chave da praia do Maurício. Lembra do almoço do Pão do Amor? Pegar a chave da casa da tia, deve ter aí. Alguém quer? Eu não quero ser que mais. Ô, tia, ô, mas vai tomar, vai tomar isso, cara. Não tem, amor. Pega! Ó, ó, ó. Que? Ó, a gente tá na cama, eu vou espancar. Ela não vai tomar. Vai, tia. Calma, ela vai tomar, ó. Não, 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 não. Eu tô toda arrepiado. Por que será? Pedrinho, ó, a tua vez. Onde é? Onde é? Já fez. Não, 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 não. Olha, olha, eu juro por Deus. Ah. Sim. Tchau! 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 E aí